Olá pessoal, meu nome é Jéssica e no vídeo de hoje você irá aprender mais sobre flores e folhas que conseguimos desidratar. As rosas são delicadas e lindíssimas para decorar a casa e pode ser reaproveitada. Não coloque ela fora. Me falem nos comentários quais as plantas vocês querem que eu grave a desidratação. Pode ser essas ou alguma que eu já tenha falado em alguns outros vídeos, tá bom? As margaridas ficam lindas. A gente pode tonalizar também. O dente de leão é bem fácil de colher. Aproveite para procurar perto da grama alta. O crisântemo é lindo e delicado, assim como a rosa. A bância fica lindíssima sozinha ou com quatro ramos. Os galhos de salgueiro são muito usados para compor as mesas de páscoa. A bância fica lindíssima sozinha. A bância fica lindíssima sozinha. A celose dá um toque de cor maravilhoso nos arranjos. Fica lindíssima. Aproveite a espiga para retirar as folhas secas de dentro. Aproveite os galhos de muriquitã e das abóboras para colocar na sua cozinha. A pata de canguru é uma planta mais ornamental. Fica lindíssima tonalizada. A proteia usa-se uma folha só como destaque central nos arranjos. A perpétua, o limônio e a estrelígia são tingidos. A perpétua, o limônio e a estrelígia são tingidos. A perpétua, o limônio e a estrelígia são tingidos. Já a semente de lótus e o leporfermo, a gente usa eles sem pintar. O delfínio pode ser tonalizado de roxo para reaproveitar a sua cor. natural. E tem essa sempreviva mais exótica, amarela. A perpétua, ela é lindíssima. O plossomo e o cardo podem ser tonalizados, são plantas mais exóticas e um pouco mais difíceis de encontrar. Espero que vocês tenham gostado, o intuito foi mostrar as muitas opções que temos. Até o próximo! Tchau! 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 Tchau!